Boa noite, senhores telespectadores. Depois desta longa ausência, eu tenho o grato prazer de cantar para vós canções portuguesas, canções da minha querida terra, de quem eu tinha tanta saudade. Canções para vós, com o maior carinho, com os melhores votos de um bom ano. Já não são novidades estas canções em virtude já serem tocadas e lançadas em disco, mas são oferecidas para vós com a melhor atenção, com o melhor carinho, com a maior amizade. E agora uma canção, alegre, o calipto do amor. O amor, dizem que é cego, mas não é muito bem, e eu que digo é melhor que ninguém, pois disto sei eu. O amor, dizem que é amor, não falo as massas, além doidecer, roubo-me o sonho e deixei de correr, o mal é só meu, mas sou aqui para nós, é meiga a sua voz, quando entontece, não mais se esquece. Doce bem, deixe o teu rosto coladinho ao meu, olha baixinho que o encanto é meu, pois nada melhor. Doce bem, com um jeitinho para amar que tens, eu fico triste quando tu não vens falar-me de amor. Doce bem, deixe o teu rosto coladinho ao meu, olha a sua voz, quando entontece, não mais se esquece. Doce bem, deixe o teu rosto coladinho ao meu, olha a sua voz, quando entontece, não mais se esquece. Doce bem, deixe o teu rosto coladinho ao meu, fala baixinho que o encanto é teu, pois nada melhor. Doce bem, com um jeitinho para amar que tens, eu fico triste quando tu não vens falar-me de amor.